Pessoal, estou hoje de novo aqui na cozinha, como eu tenho tempo, eu aproveito. E eu estou fazendo uma pasta de amendoim e quero dividir aqui com vocês como é super fácil, super econômico, comprar o amendoim cru, você torra no forno, né, toma cuidado para não queimar, tira as perlinhas e coloca no liquidificador e vira sua pasta de amendoim. Sem nenhum aditivo químico, sem nenhum componente químico. Vou mostrar aqui para vocês como está ficando. Tá? E agora, olha como vai ficando. Vai ter a segunda meta, por isso que o liquidificador está simples, tá? Eu vou batendo aos poucos. Ó, vai ficando assim. Agora eu vou mexer para colocar essa parte lá para baixo. Olha como é fácil e rápido, ó, tu vendo? Aqui, ó, já virou a pasta de amendoim. Aí eu tenho que abrir e ir misturando a parte de cima. Olha, olha a textura que ficou. Ó, essa é uma pasta de amendoim. Eu fiz essa pasta porque eu vou usar... Eu vou usar numa receita que eu vou fazer hoje. Aí depois eu mostro aqui para vocês, tá bom? Ó, essa é a pasta de amendoim. E aí, qual a outra dica? A outra dica é que eu sempre que eu compro, é... Por exemplo, esse pote aqui é de tahine, tá? O que que eu faço? Eu não jogo fora. Eu sempre lavo, fervo, esterilizo e guardo. Para quando eu faço essas geleias, faço essas pastinhas, eu guardo nesses potes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.